48 aulas confirmadas, toda terça-feira, 7 horas da noite, você pode colocar um despertador aí, vai receber um conteúdo 100% gratuito, essa é a série Viver de Internet. Tem ferramenta que eu uso há mais de 10 anos e que majoritariamente, uns 90% da galera do mercado não usa e desconhece. Para terem uma ideia, em uma das masterclasses, na primeira que eu apresentei essas ferramentas, algumas dessas aqui que eu vou mostrar para vocês, o Felipe e o Otávio estavam lá, aí eles falaram assim, pô, Kaiser, a gente está aqui o dia inteiro, todo dia, você não falou nem para mim essa parada ainda? Eu falei, calma, vocês não estavam preparados ainda. Eu vou entregar aqui para vocês as ferramentas que fazem uma grande diferença mesmo, seis ferramentinhas simples que qualquer leigo consegue utilizar, então, lembrando que quando eu comecei a aprender essas coisas, eu não tinha dinheiro para comprar curso, eu não tinha dinheiro para pagar ferramenta, então isso aqui era o Kaiser Halé aprendendo com essas paradas aqui, entendeu? Então, uma primeira ferramenta, não é nem ferramenta, é um sitezinho que eu deixo a dica para vocês aí, isso aqui até a maioria das pessoas conhecem, quem conhece isso aqui, Offer Vault? Acho que é melhor. Quase ninguém, velho, ninguém. Bom, Offer Vault, cara, é... Pensa assim, pensa no Buscapé, vocês conhecem o Buscapé, né? Buscapé é comparar oferta de preço disso, daquilo, etc. O Offer Vault é um Buscapé de ofertas CPA, de ofertas que pagam por ação, que pagam por venda. Então, você pode entrar no Offer Vault.com e você pode colocar lá, por exemplo, Diet, Diet Pill, pílula de dieta. Gente, o inglês faz uma diferença gigantesca, vocês têm que estudar inglês para ter grandes resultados. Aí você coloca lá, Diet Pills, aí você vai ver uma porrada de páginas de venda gringa, porque esse aqui, ele é tipo, ele concentra todos os... A maioria dos programas de afiliados americanos e europeus e do mundo inteiro, ele concentra essas ofertas ali e você consegue ver as melhores ofertas ali para você se inspirar. Para você se inspirar e decidir o que você vai fazer. Aí, vamos lá, eu não tinha dinheiro, tá? Não me julguem. Como eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu nem sabia programar nessa época. Além do Offer Vault, que é maravilhoso, eu descobri essa ferramenta aqui, que eu quero saber... Quem conhece essa ferramenta? Quem não aprendeu comigo essa ferramenta? É diferente. Então, beleza. Ninguém conhece também. Maravilhoso. Eu gosto de entregar conteúdo que a galera está pegando. Quem vai agregar. Essa ferramenta, se alguém perguntar, eu vou falar que não fui eu que mostrei para vocês. Essa ferramenta aqui, ela é do mal, velho. O que ela faz? Você colocou uma página de um site ali, ela vai fazer um download de todo o site. Ela vai seguir todos os links dentro do site. Se o cara tiver uma fonte comprada, por exemplo, tem uma fonte que o cara pagou 100 dólares nela. Eu tenho nos meus sites uma fonte que eu paguei 100 dólares nela. Ele baixa a fonte, baixa a licença da fonte, baixa tudo. E olha a organização que ele deixa os arquivos. Tudo separadinho na pasta, certinho, com os negócios. As pessoas... Eu vi esses dias aí alguém metido a guru aí, ensinando a fazer isso. O cara clicando com o direito, apertando salvar. Vira uma zona, entendeu? Aparece um monte de arquivos, tudo bagunçado, os negócios, tudo junto. Aqui fica tudo organizadinho. Meu, fica perfeito. Fica tão perfeito que o site fica pronto. Ele fica... E outra coisa. Na Masterclass, você coloca um link do site. Por exemplo, a gente fez um teste lá com o Felipe Bittencourt. A gente colocou um site dele lá, uma oferta dele. Ele vai navegando e identificando outras páginas. Aí eu falei, ah, bandido, você tinha essa outra página aqui que você não tinha falado com a gente, não, né? Então, ele pega tudo e baixa. Por isso que eu mostrei primeiro o site gringo ali. Para vocês copiar, já que eu sei que vocês vão copiar, né? Para vocês copiar ofertas gringas, que só foram testadas e que convertem, que têm um resultado grande. Usando o Darcy Reaper, ele funciona em qualquer plataforma, qualquer tipo de computador, Windows, Mac, Linux, porque ele é baseado em Java. Você colocou a URL da parada, apertou Start, ele te entrega tudo assim, bonitinho. Você apertou ali o index.html ali, está o site perfeito, funcionando assim. Top. Beleza. Mas aí você tem um site gringo maravilhoso, uma página que converte para caramba, mas você continua não sendo um programador. Você não sabe como você edita isso, como você troca aquela logomarca do cara lá pela logomarca sua, como que você edita. Entra a próxima ferramenta. Alguém já ouviu falar de VWO? Que legal, velho. Estou feliz para caramba, ninguém viu nada. VWO, de tudo que eu mostrei aqui, eu esqueci de falar preço, tá? Offer Vault, 0800. Darcy Reaper, 0800. Gratuito também. O VWO é muito caro, de verdade. É muito caro, mas ele vale cada centavinho dele. E eu não vou falar para vocês que dá 30 dias de graça e que se você trocar o e-mail, você consegue outra conta. Também não fui eu que falei. E daí, o offer, o VWO, cara, eu queria até mostrar um vídeo para vocês aqui do que ele faz, mas eu não... Geralmente eu mostro no meu computador, assim, fazendo. O VWO, ele simplesmente pega a página, digamos que está essa página aqui, essa página é do próprio VWO. Você entra no VWO, coloca o link da página, senão precisa nem ter acesso àquele servidor, coloca o link da página e isso tudo vira um editor visual. Então, você clica na logomarca lá e fala assim, clica na logomarca e ele pergunta, o que você quer fazer? Mudar a posição, alterar, diminuir o tamanho, aumentar, trocar a logomarca? Tum, trocou a logomarca. Você clica no texto aqui e muda o texto. Clica lá na outra imagem, clica, arrasta para o lado, faz isso tudo maravilhosamente bem. E, além disso, o que ele faz com isso? Ele pega isso, todas essas alterações que você fez. Você coloca um JavaScript naquela página, um JavaScript naquela página, e na hora que a visita entra, a página foi alterada para o jeito que você colocou ali. Além dele fazer isso, ele é, na verdade, VWO, que significa Visual Website Optimizer, otimizador de site visual. Então, você vai editando e otimizando o seu site. e ele possibilita que você faça teste AB. Então, por exemplo, esse aqui é uma página só, é um site só, é o mesmo site. Só que aí ele entrou no VWO, digamos que ele era esse branco aqui de baixo. O site original era esse aqui. O cara colocou o link dele no VWO, e daí ele cria variações desse site. Então, a primeira variação dele, ele mudou a cor do fundo do topo lá, colocou um slide, puxou o texto para a lateral de cá, mudou umas coisinhas, deixou mais colorido aqui embaixo. E daí, o que o VWO faz? Automaticamente, ele vai mandar a visita, na hora que você receber o tráfego, ele vai exibir uma porcentagem do tráfego àquela página de lá, e uma outra porcentagem à página de cá. E daí, ele vai comparando, que você coloca lá, por exemplo, qual que é a sua meta? A meta nossa aqui é que o cara compre. Então, você configura lá, o que você quer que o cara compre, e o cara clicar no botão aqui é a minha meta. O cara clicou no botão comprar, é a meta. Aí, ele vai analisar de qual dessas duas páginas que está tendo a maior taxa de conversão. Eu era tão viciado nesse VWO, ele sai de uns indianos lá, os caras me ligam até hoje. Eu era tão viciado nesse VWO, acho que era para tentar receber, com tanta conta gratuito que eu tinha lá. Eu era tão viciado nesse VWO, que a minha meta era todo dia, toda semana, bater o controle. Na época lá do tesão de vaca ainda. Que é o quê? Isso aqui é o controle. O controle é a página original que está no ar. Então, eu tinha o objetivo de bater o controle. Então, digamos que eu peguei isso aqui, mudei a cor e deixei desse jeito aqui, e eu tive um aumento de 20% na minha taxa de conversão. Aumento de 20% na taxa de conversão, gente, é 100 vezes mais importante do que você acertar uma campanha no Facebook. Quer dizer que com o mesmo tráfego, você ganha mais dinheiro. Quer dizer que com o mesmo mil visitas, você tem 200 conversões a mais. Entendeu? Só para vocês terem uma noção do que aquilo ali significa. Só que aí, beleza. Aí, isso aqui, uma vez que essa aqui venceu, isso aqui passa a ser o controle. Então, esse vem para cá, e agora eu tenho que editar esse dali e fazer ele ganhar dele de novo. Aí, eu mudo mais alguma coisa. Eu mudo mais alguma coisa. A primeira vez que você faz isso, é uma coisa muito fácil. Muito fácil. Você vem ali, muda uma corzinha, muda um negocinho, aumenta um botão, muda um texto, aumentou a conversão. Aí, a primeira vez, você aumenta muito a conversão. Aumenta 33%, 40% e daí vai. Aí, beleza. Começou a aumentar a conversão. Chega uma hora que você não consegue mais bater o controle. O que isso quer dizer? Isso é ótimo. Quer dizer que a sua página de conversão está extremamente otimizada. Ela tem a melhor das estratégias para a conversão. E, com isso, você pode simplesmente focar em mandar tráfego. Eu não mando tráfego antes de fazer esses testes aqui. Tráfego pesado. Tem que primeiro fazer esses testes aqui. Porque é você jogar dinheiro fora. Você mandar um milhão de pessoas ali, sendo que você está tendo um aproveitamento de 1%, e você poderia ter um aproveitamento de 3%, 4%. Isso a gente está falando. O mesmo custo que você ter para mandar aquele 1 milhão de pessoas, você está falando de você ter 3 vezes o resultado, 4 vezes o resultado. Mas chega um momento, como eu disse, é impossível bater o controle. Chega um dia que você fala assim, não tem como. Só que, para mim, a minha meta era eu tenho que fazer mais testes. Eu tenho que fazer testes. Tipo assim, uma vez por semana eu tinha que criar um teste, mesmo que ele perdesse. E outra coisa, como ela é cara, eu não mandava todo o tráfego para ela. Até porque o tráfego adulto é muito tráfego, é muito barato, então é muito tráfego e é muita visita, e ela cobra por clique, por visita. Então, eu mandava só uma parcela do tráfego, fazia uma amostragem. E daí, com aquela parcela, igual pesquisa de eleitoral, exceto a última. E daí, com aquela parcela do tráfego, eu identificava o perfil ali e fazia as alterações no site que refletia para todo mundo. Para vocês terem ideia, teve um dia, e vocês estão vendo na tela aqui, vocês nem estão percebendo, nem sabem disso ainda. Teve um dia que eu não tinha como mais, não passava. Tudo o que eu fazia vendia menos do que o controle. Então, caía a conversão. O controle estava vencendo, o controle estava vencendo. Eu falei, ah, cara, eu vou testar cores. Vou testar cores. Quem me segue no Instagram já viu que eu falei isso antes. Eu fui testando cores e eu identifiquei aquela variação de rosa lá em cima, aquela que está escrito variante B, sobre um azul que não está na tela aí, sobre um azul. Eu mudei a cor do botão, o call to action, para um rosa, que eu lembro, eu tenho um hexadecimal dele, e o fundo da página, um azul, eu tive um aumento de mais 33%, depois que eu não consegui aumentar mais nada. Então, o VWO, cara, é a ferramenta para você editar a sua página, você mesmo, sem a necessidade de um programador, sem você precisar de um programador, com facilidade, clique e arrasta, totalmente intuitivo, quem já usou aquele Optimize Press, é tipo aquela pegada do Optimize Press, arrasta, solta, multa ali, só que, ao invés de você fazer isso criando uma página do zero, você faz isso com qualquer página que já esteja online. E, quando eu digo isso, quer dizer que você pode pegar uma página que nem é sua, colocar o link do VWO, ele vai copiar ela, e você consegue editar, copiar não, ele vai pegar ela, e você consegue editar as coisas ali. Ok? Curtiram o VWO, gente? Massa, não é? Quem vai usar? Isso aí. Eu tenho certeza. Sabe por que eu nunca falei sobre o VWO? Porque tem 30 dias de graça, e agora não vai ter mais para o Brasil, porque agora todo mundo sabe, eles vão cortar os 30 dias gratuitos para o Brasil. Uma ferramenta que, apesar de todo mundo conhecer, pouquíssimas pessoas usam do jeito que deveriam usar. É o Google Analytics para e-commerce. Isso aqui eu já falei um pouquinho no meu canal do YouTube. Quem está usando o Google Analytics para e-commerce? Quem está usando mesmo, gente? Tem lá duas pessoas aí. Você consegue identificar a venda, o afiliado, a transação, tudo, né? Gente, o Google Analytics não é um contador de visita de mostrar quantas pessoas tem online no seu site. A maioria das pessoas, elas pegam o Google Analytics e colocam lá para saber quantas pessoas tem online na página. Coloca para saber de onde está vindo o tráfego. Coloca assim, só por colocar mesmo. Não está nem muito preocupado com a estratégia que vai ser utilizada, etc. O Google Analytics para e-commerce é uma ferramenta espetacular. Simplesmente na página de obrigado, você coloca lá o scriptzinho, você muda o script informando o que a pessoa comprou, por qual valor que ela comprou, quanto que ela pagou, qual a forma de pagamento que ela pagou. E o Google Analytics vai reunir isso com todo o resto de informação que ele já coletou sobre aquela visita. Então, ele vai reunir isso com os UTM dele, com os negócios dele. E você vai ter relatórios, por exemplo, quanto que está o meu CPC de um anúncio do Facebook e tal? Quanto que está valendo para mim? Quanto que eu estou ganhando? Quanto que eu estou gastando? Então, ele vai pegar, por exemplo, quanto que você vendeu, dividir pela quantidade de cliques que recebeu daquela fonte de tráfego. Você consegue até mesmo identificar no Google Analytics, por exemplo, quem usa afiliado, com os afiliados, qual o afiliado que fez a venda. Isso aqui, por exemplo, um dos motivos de a gente ter criado a Bripe também é porque não era possível você integrar isso aqui automaticamente com ninguém. E a gente colocou lá, você só colocar o tagzinho do Google Analytics e já poder, nem sei se está em produção isso, mas se não tiver, vai entrar a qualquer momento também. Colocou o tagzinho do Google Analytics, só aquele código, o A traço, um monte de número e automaticamente vai todas as vendas suas aparecer no painel do Google Analytics. E o massa disso é que você tem o relatório ali, você passa a ter tipo um CRM, você consegue buscar até pelo ID do pedido do cliente dentro do Google Analytics. Você sabia que o Google Analytics dá para fazer isso, gente? Sabia? Isso é foda. Vocês não têm noção o quanto isso é importante para a tomada de decisão. De todas as ferramentas que existem, de todas, tem uma que eu guardo há sete chaves há mais de dez anos e é a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa ferramenta, a maioria das pessoas não conhecem, eu já mostrei para pouquíssimas pessoas e mesmo as pessoas que eu mostrei, poucas conseguiram implementá-la do jeito, em sua totalidade. essa ferramenta se chama Mixpanel. Quem conhece o Mixpanel? Eu sei, eu te ensinei, não cola, não conta, não. Ninguém. Você conhecia, Mateuzinho, Mixpanel? Conheceu? Está usando o Mixpanel? Mixpanel é sem dúvidas nenhuma, nenhuma, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta que existe hoje para você trabalhar com marketing digital. Não tem nenhuma outra ferramenta que chega na pata traseira do Mixpanel. Para você ter ideia, o que é possível fazer com o Mixpanel? O que o Mixpanel faz? Ele é um Google Analytics com esteroides. Ele é um Google Analytics com superpoderes. Então, ele pega, por exemplo, estou com um negócio aqui, ele identifica o seu usuário na página lá, e ele vai mostrar, por exemplo, o usuário, e ele faz uma timeline desse usuário. Então, por exemplo, ele entrou pela primeira vez, ele clicou num plano, ele fez não sei o quê, ele fez não sei o quê, e aí ele tem ali a foto do usuário, o e-mail, o LinkedIn, o Instagram, as redes sociais do cara, tudo conecta ali automaticamente. Isso a partir do momento que o cara colocou o e-mail dele em alguma coisa ali. Alex, você já conhecia o Mixpanel? Você já conhecia o Mixpanel? Não. Então, aí ele vai aparecer aquela timeline ali do usuário. Então, beleza, aí, tá, o que eu faço com essa timeline do usuário? O que me adianta eu saber o que o usuário fez na minha página? O importante é o seguinte, o Mixpanel, deixa eu voltar um slide aqui, para aquela página de vendas que estava, só para mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu posso colocar nesse botão ali, deixa eu ver se tem laser aqui, eu posso colocar, por exemplo, nesse botão ali, quando clicar naquele botão, eu quero que grava lá no Mixpanel, clicou no call to action 1. Eu posso colocar aqui, quando colocar isso aqui no carrinho, grava lá no Mixpanel, eu colocou o produto tal no carrinho, no valor tal, tá, tá, tá. E eu consigo gravar todas essas informações que eu quiser no Mixpanel, até, por exemplo, o vídeo que a pessoa assistiu, etc. E, além dele captar esses dados, que isso é legal, mas o Google Analytics também faz, a gente explicou agora o Google Analytics, ele permite que eu tome, além dele medir, que é o que o Google Analytics faz, e aí que está a grande importância, se você não estiver medindo, não tem como você crescer, então, além dele medir, tipo, eu consigo ter, gerar esses funis, né, esses funis, não, né, esses relatórios aqui, para me saber, por exemplo, ah, quantas pessoas entraram na minha página, quantas pessoas passaram para a página de planos, quantas fez pedido, quantas chegou na página de obrigado, digamos que é isso que está aparecendo ali, o mais importante não é o dado que ele coleta, o mais importante é isso aqui, o Mixpanel, ele deixa você fazer ações orientadas a dados, o que é ações orientadas a dados, é simples, eu configuro lá no Mixpanel a seguinte coisa, ó, se já tem meia hora, que o cara saiu da minha página, e ele visitou a página de planos, ou seja, e ele viu o meu vídeo lá de oferta, e ele visitou a página de planos, mas ele não chegou na página de obrigado, manda esse SMS para ele, e manda esse e-mail para ele, tudo isso gratuito, mil SMS por mês, gratuito, vindo de um número, tipo, 4828, não é de um número de celular, não, um número pequenininho, coisa maravilhosa, aí vou explicar uma das estratégias que eu uso aqui, uma delas, daqui a pouco no exemplo prático, para vocês entenderem o poder do Mixpanel, como eu disse, para mim, é a melhor ferramenta que existe, para quem vende online, e pouquíssimas pessoas usam, e você consegue criar infinitas estratégias, infinitas, o Mixpanel é tão foda, tão foda, que ele tem um negócio nele lá, que chama Predict, com o tempo, ele vai analisando as informações com Big Data, com base de tecnologia de Big Data, e ele identifica para você, por exemplo, em média o cliente demora sete dias para converter, virar meu cliente, dando um exemplo, ele identifica o seguinte, com base nas visitas que você mandou hoje, você vai faturar tanto daqui a 30 dias, ele dá até esse tipo de relatório, ele dá relatório tipo, as visitas que estão vindo do Facebook, da campanha tal, estão dando tanto de lucro, estão dando tanto de resultado, as visitas que estão vindo do Google, estão dando tanto, as visitas que estão dando disso, estão dando aquilo, ele é muito, 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 muito sensacional mesmo, e aí você consegue criar estratégias, eu vou dar um exemplo aqui de uma estratégia, você vai criando estratégias com ele, absurdas, vou dar um exemplo de uma estratégia aqui para vocês, que a gente utiliza, que eu utilizei muito, só para vocês entenderem que, além dele ser uma, o que você consegue fazer com o Mixpan, você vai ver que nenhuma outra plataforma, que eu tenha ciência, você consegue fazer isso. O usuário entrou no site nosso, comprou um kit de três potes por 349 reais, aí o que que ele, qual que são as tags que ele marcou no Mixpan? Ele visitou a página, visitou a página de planos, visitou a página de obrigado, um boleto do kit e tal, kit de três potes, Mixpan, aí eu mando, Mixpan, se ele fez isso, e tem 30 minutos que ele saiu do site, manda um SMS para ele, com essa mensagem, aí o SMS vai e fala o seguinte, Oi João, tudo bem? Aqui é a Fer, te mandei um e-mail, dá uma lida lá, beijos, isso dá até de voz, que as mulheres ficam bravas demais, mas funciona, eu engajo, o cara vai, Fer, beijos, vou abrir essa parada, taxa de abertura de e-mail vai para uns 80%, aí, aí beleza, na mesma sequência, o mesmo Mixpanel, manda um e-mail de Fer, com a fotinha da Fer, com o e-mail da Fer, tudo bonitinho, manda um e-mail falando o seguinte, Oi João, tudo bem? Eu vi que você acabou de fazer um pedido aqui no nosso site, de três potes por 350 reais, 349 reais, no entanto, a gente está com a promoção do nosso call center, que é quatro potes, está saindo por 299 reais, ou seja, essa parte do ou seja, a gente não fala não, mas estou falando para vocês, ou seja, um pote a mais, por 50 reais a menos, se você tiver interesse, que eu altere o seu pedido, para você aproveitar essa promoção do nosso call center, que é devido a, eu estou lembrando a copa inteira, mas é só para vocês entenderem a lógica, que é devido a promoção que eu estava fazendo na TV, basta você responder sim, nesse e-mail, que eu te envio o boleto atualizado, se você já tiver pago o boleto, não se preocupe, que eu vou te dar um mega bônus, blá 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 blá. Automaticamente, primeiro que a taxa do e-mail aumentou muito, porque antes do e-mail foi um SMS falando, lê lá, te mandei o e-mail, Oi João, te mandei o e-mail, vai lá, vê lá, aí no e-mail, está lá, o e-mail de Fer, o assunto do e-mail, está sem assunto, com aquela aspas, não sei se é aspas, como é que chama aquele negócio em português, colchete, sei lá, está sem assunto, que é o quê? Quando o Hotmail manda um e-mail, sem assunto, ele vai escrito sem assunto, no lugar do assunto, então ele faz isso para simular uma pessoa, por quê? Porque quanto mais exposto a publicidade, nós somos mais resistentes a ela, nós nos tornamos, então, quanto mais eu vejo propaganda, maior é a minha tolerância, tolerância à propaganda, mais difícil é me converter, eu não quero mais um fechar, para vocês terem ideia, tem campanhas de produto que roda nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil, que a página de vendas da Europa e do Brasil, são páginas de vendas extremamente agressivas, igual as páginas que a gente já está acostumado, enquanto nos Estados Unidos a página de venda é ridícula, é uma long squeeze page, é uma página gigante, vai descendo o scroll do mouse eternamente, só de texto horrível, e lá embaixo um formzinho horrível para pegar o cartão de crédito da pessoa, porque quanto mais exposto a publicidade, maior a nossa tolerância a ela. Por que eu estou explicando esse negócio da publicidade? Porque esse e-mail vai sem nenhum link, olha que lindo, eu não coloco nenhum link nesse e-mail, esse e-mail vai com um hack que a gente foi testando, e ele aumentou muito a taxa de conversão, que é o hack do seguinte, ele vai com um erro de ortografia, erro de ortografia intencional, não é um erro grotesco, mas é um erro que dá para perceber que, poxa, isso não foi um robô que escreveu, dá para entender, apesar que foi um robô. E a pessoa, automaticamente, você quebra algumas objeções nela nesse e-mail. Primeiro, a empresa existe? Segundo, a empresa é séria, se ela existe? Não, primeiro é que a empresa existe, segundo, que, poxa, ela é séria, eu estava comprando um negócio para o 350, eles me ofereceram agora, eles me ligaram, entraram em contato comigo, para informar que eu estava pagando mais caro do que o seu preço atualizado, e me ofereceram por... e me corrigiram aqui. E aí a pessoa responde sim, automática, ele fala, claro, sim, não sei o quê. Acredite se quiser, o Mixpan também pega esse e-mail de resposta, automático a pessoa respondeu sim, e ele vai via webhook, com a API dele aí, vai via webhook, atualiza o boleto e o pedido no nosso sistema, e manda de novo outro e-mail, agora com o boleto atualizado para essa pessoa, e já com o pedido atualizado, com uma pequena diferença. O primeiro boleto que a pessoa gerou, ele tinha um vencimento em três dias. Já esse segundo boleto, ele tem um vencimento no mesmo dia. Aí ele manda esse e-mail com esse boleto, está aqui, aí a pessoa responde sim, ele vai e manda lá, o ré, bonitinho, é como se fosse um ser humano, como se fosse um exército de ser humano trabalhando. Quando eu falo para vocês, vocês já devem ter ouvido eu falar, que depois que eu desliguei toda a publicidade do Tesão de Vaca, ele ainda vendeu 800 mil reais em um ano, foi por causa que eu deixei o Mixpanel ligado, eu tive que desligar o Mixpanel para ele parar de vender. Então, assim, ele pegou, eu estou contando uma estratégia, tem várias, aí beleza, a pessoa vai e responde sim, ele vai e pega aquela resposta de sim, do jeito que a pessoa escreveu, coloca ele em um e-mail de resposta, como se eu, um ser humano, como se a Fer tivesse pegado, e respondido, e aí vai e responde, está aqui o seu boleto em anexo, só pegar, aí ele fala assim, me manda o comprovante, assim que você efetuar o pagamento, que eu já vou começar a embalar o seu pedido aqui, para poder enviar ele ainda hoje, não ter que esperar as 48 horas de aprovação, para processar o boleto. Não, a cópia lá está certinha, eu não estou lembrando de cabeça tudo, não. Automaticamente, esse cara manda o comprovante de pagamento, e a taxa de conversão de boleto, que sem você fazer nada, é de 20%, ao você aplicar essas estratégias, ele já vai para casa de uns 40%, 45%. Isso para produto encapsulado, essa média aí. Então, tudo isso, gente, com a ferramenta funcionando 100% no piloto automático. Tá, Caísa, mas por que ninguém usa se é tão foda? Bem simples. Primeiro que ninguém sabia, a gente levantou a mão aqui, ninguém sabia. Nem o mago, eu falei assim, se o Alex Vaga não souber, ninguém mais vai saber. Então, tipo assim, você não conhecia mesmo o Mixpan? E o massa é isso, porque o Mixpan ele se apresenta, gente, como uma ferramenta de traqueamento mobile, de aplicativo de celular. Ele não se apresenta, a copy dele está errada, ele não se apresenta como essa mega ferramenta que eu estou explicando para vocês. Além disso, você também consegue fazer push notification, que é aquele pop-up que aparece no celular da pessoa, se a pessoa tiver instalado um app seu. você consegue fazer push notification no browser, no navegador, aquele que aparece assim, aquele pop-up no navegador. Enfim, é uma ferramenta excelente, ela tem um custo de zero reais para você atingir até um número aí de data points, que ele cobra por data points. Esses data points são os dados que você armazena nele. Se você for um cara meimão de vaca, você pode ir apagando os data points à medida que você vai utilizando. Eu não recomendo, porque quando você para para analisar empresas, como WhatsApp, Facebook, etc., o valor delas não está em si enquanto ela está vendendo ou enquanto ela está faturando. O valor delas está na quantidade de dados que ela tem do usuário. Então, quanto mais dados você tiver do usuário, mais inteligente vai ficar o seu sistema, mais você vai ter a facilidade de vender para ele e mais fácil vai ser você vender até mesmo esse usuário para um terceiro, para um third party. Entenderam um pouquinho do Mixpanel, das possibilidades dele, usando uma estratégia de modelo aí? Quem vai aplicar o Mixpanel aí, gente? Duvido. Cara, para vocês terem ideia, para montar essa estratégia simplinha que eu expliquei para vocês aqui, é tipo duas semanas para conseguir configurar. Tudo, 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 para deixar tudo redondinho. Mas é uma coisa que eu falei, para colocar todas as estratégias, na verdade. Mas é uma coisa que eu falei com vocês, uma vez que vocês configurou, você pode, se você tem dez funcionários trabalhando, fazendo isso, você pode mandar os dez funcionários embora. Ou remanejar eles para outras funções. Porque ele vai fazer isso tudo 100% automático. Eu dei uma estratégia, só para vocês entenderem as possibilidades. Aí, com as possibilidades, vocês pensam em quantas outras estratégias que é possível você aplicar. Não, eu estou vendo. Eu estou vendo ele estar viajando. Não, rapaz, faz assim, né? Eu estou transferindo as dez pessoas para o telegram. É, eu estou vendo ele já está migrando as pessoas. Então, cara, Mixpanel, sensacional. Vai para casa, instala. Agora não, não é que acabou o evento. Configura ele. É simples, tá? Tem que saber inglês, infelizmente. Como eu disse, inglês, no marketing digital, o cara sem inglês, ele sofre. Ele é todo inglês, mas, assim, vai dar um trabalhinho para implementar. Uma vez implementado, está maravilhoso. Nós estamos configurando, fazendo as alterações na Bripe, para que essas duas semanas de configuração de Mixpanel se tornem dois segundos. De você só colocar o código do Mixpanel e ele fazer tudo absolutamente automático. Vai dar trabalho. Até para a gente. Mas a gente vai conseguir fazer isso daí. Show? Posso encerrar o Mixpanel aqui? Beleza. Próxima ferramenta que eu utilizo é... Eu quero saber quem conhece Naveg? Quem usa Naveg? Essas quatro pessoas que levantaram a mão aprenderam comigo? Quem aprendeu comigo, abaixa. Então, ninguém usava. Você usa Naveg? Cara, gente, Naveg, para mim, é agora a cereja do bolo de tudo isso que a gente veio falando desde o início aqui. Naveg, ele é uma ferramenta... Ele é um... DMP, se eu não me engano. Acho que é DMP mesmo. Dmanage Platform. Ele é uma plataforma de coleta de dados que a maioria dos e-commerce, dos grandes e-commerce, utilizam. E ele capta dados do usuário e ele identifica o perfil do usuário com uma maneira bem clara. Vou dar um exemplo para você. Ele vai te mostrar um pouquinho do perfil dos seus usuários. Então, as pessoas que visitaram a minha página, dessa página aqui, eram 44% entre 35 e 59 anos, 20% entre 25 e 34, e 34% entre 18 e 24. O interessante do Naveg é o seguinte, além de ele me dar essa informação demográfica, ele me dá aqui gêneros, escolaridade, estado civil, classe social, etc., etc. Ele me dá também interesses. Então, quais são os interesses? O que essas pessoas buscam na internet? O que essas pessoas compram? Quais são as marcas com as quais essa pessoa se identifica? Qual é o perfil? Qual é a classe social? Qual o limite do cartão de crédito? Quanto que ela gasta? Quem é essa pessoa? É isso que ele te dá de dados. Agora, o mais interessante é o seguinte, o Naveg é de graça. Não paga nada para usar. O Rayan falou mais cedo, e eu também falo isso sempre, se você não estiver pagando pelo produto ou serviço que você está utilizando, você é o produto ou serviço que você está utilizando. Por que o Naveg é de graça? É simples. Ele funciona tipo um Waze. O Waze você recebe os dados de trânsito, porque você também está entregando os seus dados de trânsito. Então, ele é colaborativo. Então, você recebe os dados dessas pessoas que estão visitando a sua página, porque você também vai estar entregando os dados das pessoas que estão visitando a sua página. Então, por exemplo, se o Alex Vargas coloca o Naveg na página dele e a pessoa compra na página dele, vai entrar no interesse da pessoa lá curso de marketing digital. Entendeu? E daí, aquela pessoa, quando ela for comprar lá na Casas Bahia, vai identificar no Naveg da Casas Bahia que ela tem interesse em curso de marketing digital. Interessante. Mas como você usa isso na prática, Kaiser? Bem simples. Estou mostrando para vocês aqui o perfil dos usuários que chegaram na home. Então, eu mandei esse tráfego para a minha página, e daí, quando você coloca o Naveg e fala assim, ok, eu quero saber só quem chegou na página de Obrigado. Observe a alteração, gente. Então, vamos lá. Isso aqui é pessoas que foram para home. Então, eu achava que o meu cliente poderia ser, que 20% do meu cliente era o público de 25 a 34 anos. E tinha mais um 0.18 ali, mais uma galerinha aqui. Só que quem chega na página de Obrigado, 0% esse público aqui, 60% esse público, e 40% esse público aqui. Imagina se você tem esse tipo de informação, quanto que a sua campanha do Facebook, ou de anúncio, fica muito mais efetiva. E você também monitora se o Facebook está te entregando aquilo que você está comprando. Então, às vezes, você está comprando um determinado tipo de dado, e ele está te entregando outro. E você também, além disso aqui, ele tem uma porrada de coisa lá, tipo assim, funil. Então, você configura, essa aqui é a página home, essa aqui é a página de detalhes, essa aqui é a página de Obrigado. Você monta um funilzinho nele, ele vai identificando tudo automático para você, e você consegue fazer essa separação que eu acabei de fazer aqui. Ficando desse jeito aqui, página inicial, página de Obrigado. Observe a grande diferença que é entre uma e a outra. E, às vezes, você está se comunicando com um público, achando que aquele era o público que compra o teu produto, quando, na verdade, tem outro público que compra o teu produto. Entendeu? Então, você está dando um tiro nessa galera toda aqui, quando, na verdade, o seu cliente está só aqui. O Naveg vai te ajudar a identificar quem é o seu verdadeiro cliente, e isso, como eu disse, gratuito. E, como eu falei para vocês de interesse, ele também mostra, por exemplo, assuntos de interesse. Isso aqui de uma página nossa, ele mostrou que as pessoas tinham muita afinidade com marketing digital, administração, finanças pessoais, investimento, tecnologia pessoal. Isso são pessoas que chegavam na página home, na homepage. E daí, a gente pegou e analisou quem chegava na página de Obrigado. Quem chegava na página de Obrigado buscava por seguro de vida, título de capitalização, e mais umas outras paradas. Aí eu penso, eu nunca pensei em anunciar a cápsula ou o que eu estava vendendo para quem busca seguro de vida. Não faz sentido para mim, você está entendendo? Mas aí você identifica um público novo para o teu produto, que aumenta muito a sua margem de ganhos, de poder anunciar, para você poder atingir maior. Porque, às vezes, você já esgotou, às vezes, você está aqui só anunciando para o marketing digital, marketing digital, marketing digital, só que aí você esgotou aquele público ali, aquele público já está saturado, todo mundo já conhece você, quem tinha que comprar de você já comprou, quem não comprou ainda não confia e nem vai confiar, enfim, tem alguns motivos. Só que aí, quando você analisa que o público está chegando na página de Obrigado, você vê que os interesses deles são bem diferentes do público que você está mandando para a página da Home. O público que está mandando para a página da Home é o público que você escolheu, definiu e mandou. O público que chegou na página de Obrigado é o público que realmente compra. Então, eu mandei essa galera todinha para um lugar e o perfil de quem comprou eu consigo filtrar e chegar nele ali no ideal dele ali, é esse, 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 eu identifico, ele confirma a persona, sabe? Ele valida aquela estratégia da persona, aquelas paradas, tudo e me dá a persona exata que compra o meu produto e eu ainda consigo filtrar tipo, por quem compra, quanto compra, quem gasta mais, etc, etc, etc. Curtiram o Naveg, pessoal? Quem vai implementar o Naveg? Então, legal, vocês já se comprometeram a implementar seis ferramentas hoje aqui. Vamos só dar uma recapitulada aqui rapidinho. Então, vamos lá, vocês estão comprometendo comigo começar a utilizar o Offer Vault para ver o que os gringos estão fazendo. Deveria ter colocado isso aqui lá no final. Offer Vault para identificar o que os gringos estão fazendo, o que os europeus, o que a galera de fora está fazendo. Então, Offer Vault.com entrou, pesquisou lá. Por exemplo, se você quer pesquisar sobre custos de ganhar dinheiro, você escreve BizOp, lá, BizOp, que é Business Opportunity, e vai aparecer vários cursos, vários negócios lá, você vai ver o que os caras estão fazendo, o que eles estão oferecendo. Coloca Pills, vai aparecer os negócios de pílulas, coloca Adult, que vai aparecer os anúncios de produtos adultos, por aí vai. Darcy Ripper, ele é o estripador, o Darcy Estripador, ele vai pegar todas as... o site, baixar, te entregar nessas qualidades aqui, tudo organizadinho, tudo bonitinho, separado por pasta, com seus Javascript, CSS, tudo organizado. VWO para a gente fazer aquela edição da página, para a gente fazer os testes AB, que vai aumentar a taxa de conversão. Google Analytics para e-commerce, gente, é obrigatório, isso aqui é muito fácil de implementar, traz um resultado gigantesco, você identificar exatamente de onde que vem, quanto que está valendo, cada visita sua, a cereja do bolo, a rainha de todos, Mixpanel, vai dar um trabalhinho, eu estou pensando até em fazer tipo um curso só de Mixpanel para deixar lá dentro da universidade, cara. Vou ter que fazer agora. E também, gente, navegue, você consegue implementar agora pelo celular, o navegue é muito fácil, é um códigozinho de nada, pegou, copiou, colou, está feita a parada e você consegue identificar bem os seus dados aí. Beleza? São ferramentas, como eu disse, eu uso há 10, algumas delas há 12 anos e eu sempre mantive tudo isso em segredo, vocês viram que todas as seis, ninguém nunca tinha ouvido falar, isso foi bom também, a maioria não tinha ouvido falar, então, é bom que foi, pôde fazer uma contribuição para vocês e, deu pau no telão, e, censura, gente, foi censurado ali, tinha informações confidenciais. Então, é isso aí. 48 aulas confirmadas, toda terça-feira, 7 horas da noite, você pode colocar um despertador aí, vai receber um conteúdo 100% gratuito, essa é a série Viver de Internet. e makes Música E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho